Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus amado, nós cremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Queremos te pedir, Senhor, nosso Deus, que nos conceda esperança, força, coragem e sabedoria. Perdoe os nossos pecados e redobrai o nosso arrependimento. Dignai-vos de nos dirigir pela vossa sabedoria, consolar pela vossa misericórdia e proteger pelo vosso poder. Nós vos consagramos os nossos pensamentos, palavras, ações, sofrimentos, para que de agora em diante não pensemos senão em ti, ó meu Jesus. Não falemos senão em vós, não procedamos senão como queres, e não soframos senão por vós. Pedimos-vos esclarecer o nosso entendimento, conduzir a nossa vontade, purificar o nosso corpo, curando nossas enfermidades e santifique a nossa alma, ó Jesus. Ajudai-nos a espiar os nossos pecados, a vencer as tentações futuras. Eixa nosso coração de amor para com a vossa bondade e misericórdia. Conceda-nos aversão aos vícios, zelo pela salvação e desprezo pelo profano. Ó Salvador da humanidade, tornai-nos prudentes nos nossos empreendimentos, corajosos nos perigos, pacientes nas dificuldades, humildes nos sucessos. Não nos deixeis jamais esquecer de ter atenção nas nossas orações, temperanças nas nossas refeições, exatidão dos nossos deveres. Inspirai-nos, Senhor, o cuidado de termos sempre consciência reta e o amor aos irmãos. Ouve-nos, Senhor Jesus, e dignai-vos mandar do céu o vosso santo anjo, para que ele nos guarde, nos ajude, nos proteja, nos visite e nos defenda. Dá-nos a paz, o amor, a saúde, a prosperidade. Defendei-nos de todos os perigos e inimigos do corpo e da alma. E dai a cada um de nós uma boa morte. Te agradecemos por ser um Deus misericordioso, defensor dos justos e oprimidos. Te agradecemos pelo teu imenso amor, por sua entrega na cruz pelos nossos pecados. Te agradecemos por nos conceder a graça, de abrir nossos olhos neste novo dia. Gratidão, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, se gostou da oração, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Abençoe alguém com essa oração. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisado ou avisada da próxima oração. Um abraço carinhoso, fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Até a próxima oração, se Deus quiser. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.